E tem algum outro lugar, Caiana, um calor humano que nem teve aqui? A torcida, os familiares de vocês ali, a galera aqui. O Martini, a gente já está terminando, se eu vou te liberar para dormir. A Caiana está brincando, está te sacaneando, Martini. Cara, que eu já conheço ela. Eu não iria me surpreender se ela durvisse aqui no meio da gravação, gente. Ela dorme muito, Caiana? Dorme cedo? Cara, a gente entra na biota, sério, não dá dois minutos e ela já está assim.